11 horas e 23 minutos, fecha aqui pra mim, fecha aqui pra mim, cadê o Emerson? Onde é que o Emerson tá hoje? Cadê o Emerson, já chegou lá? Já chegou lá no Santo Antônio? Emerson já chegou no Santo Antônio? Já mesmo! Ele tá lá no nosso santo casamenteiro, minha gente, se eu não tivesse comido pão de Santo Antônio que Marquinhos Pereira atrás todos os anos, não teria casado com o Robson Teixeira. Graças a Deus, meu Deus! Não, mas eu casei com ele depois que eu vim trabalhar aqui, né? Aplausos! Não, uma amiga minha jogou, trouxe água de Santo Antônio lá da... acho que foi da Itália, né? Ela foi pra Itália? Foi! Trouxe água de Santo Antônio da Itália e eu dei um banho no Robson. Karina Amazona! Karina Amazona comeu o pão dela, pegou o pão dos outros, roubou o pão de todo mundo pra comer e olha onde ela está hoje, casada! Entendeu? O Jeff também comeu o pão de Santo Antônio, não comeu? Comeu, né? Mas tu comeu porque tu tava com fome ou porque tu queria casar, Jeff? Foi! Tu comeu porque tu tava com fome ou porque tu queria casar? Carina Amazona, prosperidade! Prosperidade, né? Prosperidade! Azul bonita! E a gente guarda no armário, na dispensa, guarda dentro das embalagens de café lá e tudo, viu? Mas se voltando na minha casa agora, o Emerson Santos está lá nesse santo casaleteiro que traz muita prosperidade e vai contar pra gente o que a gente vai... Olha! Ah não, a senha! O que ele tá escolhendo? Depois eu falo a senha! O que ele tá escolhendo aí? O que ele tá escolhendo aí, Emerson? Traz um abacate desse pra mim, nego? Márcia Lasmar, eu tô escolhendo aqui os ingredientes, os legumes, as verduras porque hoje eu tenho um quadro na minha casa agora! Muitos prêmios da loja Variedade Salmo 91 e eu estou aqui, ó, tem tomate, limão, pepino... Ah, a panela tá no fogo? É, e olha só, eu estou aqui na barraca do Seu Jorge, tá aqui o Seu Jorge Seu Jorge super antenado, a Márcia tá lá no estúdio, lá, manda um beijo pra ela Márcia, beijo pra você! E olha, o homem, além de ser atualizado, ele já tá com TV digital, viu? Olha aí, ó, já tá usando a TV digital, falou que travava tudo Agora, olha aí, ó, tá direto, o homem tá assistindo a programação Aí ele tá mandando um beijo pro senhor aí, ó Beijo! Ok, hoje pra você! Tá certo! Márcia, é o seguinte, daqui a pouco eu volto, eu estou aqui na feira Olha só aqui a feira, né? Tem vende-peixe, carne, frango, verduras, legumes Estou aqui na feira do Santo Antônio, né? Feira Municipal do Santo Antônio E daqui a pouco eu vou pra uma das ruas aqui do bairro Porque tem um quadro na minha casa agora Então prepara aí a panela Tô sentindo cheiro de comida, de sopa, de mocotó Enfim, prepara a panela aqui Eu tô chegando e eu tô com fome hoje, viu? Daqui a pouco eu volto, Márcia! Obrigada, Emerson Santos Olha só, eu quero lançar aqui um desafio Estamos há uma semana aí da Sexta-feira Santa O Emerson tá numa feira Eu quero saber quanto é que tá o peixe hoje Quanto é que tá o peixe Qual é o peixe que tá popular aí na feira Qual é o peixe popular da feira Se é o pacu, se é o jaraqui Como é que tá a situação do defeso Quero que ele converse com o peixe, com o peixeiro aí Antes de ir pra casa Pode ser, Nilza? Tenta acertar com ele isso aí, rapidinho E olha, a pergunta é o seguinte Eu não falei a pergunta no início, vou falar agora Qual o nome do programa que vai ao ar Logo depois do nosso programa agora? Qual é o nome do programa que vai ao ar Logo depois do agora? Boa tarde com Henrique Oliveira Então você que tá ligado no programa da comunidade Quando o Emerson chegar aí e fizer a pergunta O nome do programa é Boa tarde com Henrique Oliveira Fica ligado, viu? 11 horas e 26 minutos Você que tá do outro lado acompanhando o nosso programa da comunidade Continua ligado e ligue pra gente 3307-3951 e 3307-3952 O WhatsApp também tá conectado com você Se o nosso WhatsApp tá ligado com você A gente recebe a denúncia dos moradores Das zonas da cidade, dos bairros Onde tá passando o problema É por isso que a denúncia vem do bairro Ouro Verde Agora a comunidade no ar E os moradores do bairro Ouro Verde estão reclamando Porque estão passando um perrengue Falta infraestrutura nas vias E a cada dia a situação só piora Porque tá chovendo muito Além do normal, diga-se de passagem E nas ruas só tem buraco e lama Os moradores ficam ilhados nas próprias casas A gente vai acompanhar a reportagem Do nosso repórter da comunidade Bruno Fossega que foi lá ouvir a reclamação dos moradores do Ouro Verde E traz pra gente na tela Bruno Pois é, minha gente Nós estamos aqui com agora a comunidade No Ouro Verde, na zona leste de Manaus Onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem Pra reivindicar Aqui várias ruas do bairro estão desse jeito Ó, vamos mostrar aqui nas imagens Do nosso Daniel Barbosa Olha só, as ruas estão todas esburacadas E quem já tapou o buraco Foram os próprios moradores Olha, a primeira rua que você tá vendo Vai ser a rua aí, ó Rua Aron Benevites Essa rua Aron Benevites Ela precisa do tratamento Ali, de um tratamento de esgoto, né Porque quando chove, alaga A próxima rua é a rua Paulo Jacó Que está aí sem a infraestrutura Essa que nós estamos aqui, ó É a rua Marcelo Dias Uma das principais onde passa ônibus Onde passa carro toda hora Ou seja, a rua fica desse jeito, né É desse jeito Tem também a rua Felizmino Soares Que você tá vendo também E a Nonato Tavares Que precisam de infraestrutura Nós vamos conversar agora com os moradores Por exemplo, nesse momento aqui, ó A gente tá vendo aqui que esses buracos aqui, ó Eles foram tapados, né Tapados com a ajuda do morador Com a ajuda do morador A gente tá vendo ali, ó Um desses moradores Com o carrinho de mão E já com o cascalho Pra colocar Aí no buraco Pra não passar aí, né Pro carro não passar E não Se submeter a cair no buraco Como é que é seu nome? Márcio Fernandes Márcio, o que que deu na tua cabeça pra tapar esse buraco aí? Olha, a prefeitura pra mim tem porque não passa aqui Quando passa aqui, só limpa só o hip-rap Às vezes a praça E a gente é muito prejudicado em relação aos buracos Porque eu não tenho automóvel, mas minha família tem Os vizinhos têm também Muita gente trabalha com o transporte Aqui em relação a picape, fazendo frete e outro tipo de coisa Em relação a minha rua, olha como é que tá Olha aí, ó É um buraco enorme É um nato, né Grande E a gente sempre tenta ajeitar fazendo o que? Tampando buraco Alguns vizinhos ajudam com o entulho Outros dão um pouco de cimento Mas nem sempre a gente tem E detalhe, você faz isso Pra tentar ajudar a população, a você mesmo, né Porque ninguém te paga pra isso Não, senhor Ninguém nem paga Eu só ganho pra tirar um entulho E nem deveria pagar, né Porque é um direito público, né É um direito aí da prefeitura, da infraestrutura Da Secretaria de Infraestrutura Vim tapar esse buraco Obrigado, viu Parabéns pela sua iniciativa Uma boa tarde Obrigado, viu Pra encerrar a nossa participação aqui no Ouro Verde, né As ruas e as buracadas A gente vai começar com mais um morador Como é que é o seu nome? Valdique Valdique, me diz aí Como é que tu convive todos os dias Com essa buraqueira doida aqui no Ouro Verde? Olha, não é só eu que convivo, né A gente tem aqui já há mais de 20 anos que o bairro existe E esse problema aqui, ele persiste há anos e anos, né Então a gente já está até acostumado Mas não era pra acostumar Nós pagamos os nossos impostos Todos os dias, IPTU e outros demais E o que a gente recebe do nosso governo Da nossa prefeitura Que é, no caso, quem comanda essa área É isso que vocês estão vendo aqui É falta de água, esgoto É as luzes que não se acendem, entendeu Então são vários problemas que acarretam Até aqui pra nós na comunidade Olha só, inclusive a gente estava aqui com os moradores, né Com eles que, antes da gente começar a reportagem Se a gente for em todas as ruas aqui do Ouro Verde A gente vai ter que passar um dia inteiro Dois dias pra mostrar a buraqueira Que é o bairro do Ouro Verde Mas, enquanto isso, a gente mostra o problema Aqui no programa da comunidade E espera que a secretaria responsável A secretaria de infraestrutura Não dê só aquele Ctrl-C e Ctrl-V Da programação Lá de infraestrutura, né Que o bairro já está na programação Não, a gente quer uma resposta urgente Da secretaria pra que eles possam solucionar O problema dos moradores aqui do Ouro Verde Muito obrigado pela participação de vocês no programa Enquanto isso, eu vou tomar um suco Aqui nessa banquinha E esperar a resposta da secretaria Bruno Fonseca parou agora a comunidade Obrigada, Bruno E a má notícia é que, infelizmente, foi um Ctrl-C e Ctrl-V Porque a informação que a gente recebeu Da Secretaria Municipal de Infraestrutura É que a reclamação foi passada pro Distrito de Obras Pra que seja feita a programação E, consequentemente, o reparo Nas próximas semanas dessas ruas Agora, sabe qual que é o problema do Cascalho? Quem é que vai escolher Cascalho Ou catar Cascalho igual a gente cata feijão? Ninguém cata Cascalho é resto de quê? De obra O que é que tem no resto da obra? Tem prego, tem caco de vidro Aí coloca o morador, vai lá, coloca o Cascalho Pra melhorar a vida de quem tá passando ali Com o seu veículo, com a sua moto, com o seu carro E acaba furando o pneu Trazendo um prejuízo pior Então, não é essa a solução Não é o morador que tem que resolver o problema Da rua, da infraestrutura Quem tem que resolver o problema É o poder público E o que a gente vê É que não tem dinheiro Pro poder público resolver o problema A prefeitura tá esperando o repasse do governo ainda, hein? A prefeitura tá esperando o repasse 11 horas e 32 minutos Que você que tá ficando acompanhando o programa Tá preparando o almoço? Tá pensando no almoço de domingo? Hoje já é quarta-feira Mas nossa querida Elisângela, por exemplo Que adora um churrasco com família Tenho certeza que tá lá pensando O que vai fazer no próximo domingo Que é a nossa administradora aqui da nossa TV Tá ali na frente, né? E já deve tá pensando Vai ter churrasco lá em casa com o Ney Cunha É? Eu também penso no almoço de domingo Então presta atenção nessa super dica que eu tenho pra você Vem cá comigo Olha só, gente Família reunida é bom demais, né? E naquele almoço de domingo, então Hum... Sabe uma receita que não tem mistério? Picadinho de carne Arrisca aí Todo mundo pode cozinhar Pra amaciar aquelas carnes mais duras Coloque azeite e duas colheres de vinagre de maçã na carne E deixa descansar ali por duas horas É o tempo que bate papo Antes do preparo, viu? Espera ali, conversa com a família Deixa a carne descansando E você vai ver que depois de duas horas A carne vai ficar macia que só vendo Quer mais segredinhos? Segue a Minhoto no Instagram e no Facebook Assina o canal no YouTube E acessa o site Tempere com carinho Tempere com Minhoto Tá dado o recado Tempere com carinho Tempere com Minhoto A gente traz uma notícia boa E a gente muda aqui um pouco de notícia São 11 horas e 34 minutos Você que tá aí do outro lado A gente vai trazer pra você ainda nessa edição do nosso programa da comunidade Uma execução Filho de um dos membros do sindicato Dos rodoviários Foi executado Foram pelo menos 45 tiros Olha só aí o rapaz E parece que ele infelizmente tinha já antecedentes criminais Estava entregando uma armita Era autônomo E foi executado Daqui a pouco a gente vai trazer esse destaque do nosso programa da comunidade Mas agora o Valdir Adriano Que fez outras notícias Vai trazer outras notícias do nosso programa da comunidade Traz agora um adolescente de 15 anos Que foi baleado na cabeça No mutirão A vítima foi surpreendida Por uma dupla em uma motocicleta Na frente da própria casa Familiares ainda não sabem A motivação da tentativa de homicídio E quem vai contar pra gente as informações É o Valdir Adriano aqui na tela Valdir É isso mesmo Márcio O jovem de 15 anos Foi baleado na cabeça Por uma dupla Que passou em uma motocicleta Em frente a casa Onde ele morava Lá na rua 73 No conjunto mutirão Bairro Novo Aleixo Zona Norte da capital A vítima foi identificada como Ivan Ederson Oliveira Marques Segundo informações de familiares Ele foi conduzido Pelo serviço de atendimento móvel de urgência Ao hospital Platão Araújo E de lá teve de ser transferido Até o hospital João Lúcio Onde passou por um procedimento cirúrgico De emergência Ainda na madrugada desta quarta-feira E esse não é o único caso De tiroteio Envolvendo pessoas Ali No conjunto mutirão Ainda anteontem Teve um outro tiroteio Conversamos inclusive Com o diretor De comunicação social Da polícia militar Sobre esse assunto Sabemos que infelizmente Essa guerra do tráfico Infelizmente Essas facções criminosas Que tentam Comandar a área da zona leste Zona norte da cidade Mas a polícia militar Vem intensificando diariamente Com diversas operações Para tentar coibir Esse tipo de crime Obrigada Valdir Olha A gente tem visto aí Que a zona norte da cidade Tem tido vários episódios De tiroteios Principalmente no mutirão A gente tem recebido Várias denúncias Do nosso WhatsApp Com relação a isso No fim de semana A Nilza mesmo A gente estava aqui horrorizado Parecia uma guerra Uma mulher ligando Para a polícia Pedindo socorro Mandou mensagem Para o WhatsApp Porque graças a Deus A polícia achou Essa outra forma De se aproximar mais ainda Do cidadão Que é manter contato Por meio de WhatsApp As equipes estão na rua Trabalhando por meio De WhatsApp também E a gente tem visto Muito isso E a gente está acompanhando Esse desenrolar E a segurança pública Já mudando o seu tipo De atuação Para poder atender E trazer essa sensação De segurança De volta às zonas da cidade Porque minha gente Não é questão de Eu não tenho nada a ver com isso Eu não sou metido com criminalidade Não vai acontecer nada com isso Claro que acontece Você está morando ali Num bairro Que está sendo dominado Pelo tráfico de drogas Está tendo tiroteio Eles estão se matando Vão uma bala Na direção da casa Do cidadão Tem ou não tem Nada a ver com isso A gente trouxe aqui No nosso programa Da comunidade em fevereiro No início do ano Uma operação da polícia Em que ela apreendeu Fuzil Olha só Inclusive a gente conversou Aqui sobre essa apreensão Que foi um mutirão Que é armamento de guerra A gente trouxe aqui Uma outra apreensão Em Iranduba Se eu não me engano Foi isso A Nilza pode me confirmar Que tinha granada Quatro granadas Uma operação da polícia federal Isso é guerra Então a guerra Então a guerra do tráfico de drogas Está declarada entre si E a gente precisa declarar Também essa guerra Ao tráfico de drogas Para pulverizar Essa droga toda Para acabar Com essas organizações criminosas Não dá A gente vai trazer Mais prisões E apreensões Também no mutirão Fiquem atentos O homem que estava Com várias Com munições e armas Lá no mutirão Ou seja Estão se armando E o armamento deles É pesado Vamos voltar de novo Lá para Santo Antônio O que eu pedi aqui Para a Nilza Conversar com O nosso querido Emerson Santos Para ele aproveitar Que está na feira Porque sou dona de casa Eu quero saber Quanto é que está o peixe Como é que está Qual a expectativa Dos peixeiros aí Nessa época De sexta-feira santa Já é semana que vem Sexta-feira santa E tem muita gente Esperando aí Que aqueça ali o mercado Que o peixe seja vendido Há muito aí Que entre um dinheirinho A mais nesse período Vamos lá Emerson Como é que estão Os preços do peixe Olha Márcia A expectativa dos peixeiros As pessoas que vendem Esse produto Que são de peixe Que a próxima semana Vai melhorar Melhorar o movimento As compras Também de peixe Por exemplo O jaraqui Aqui você encontra Sete por vinte E tem tambaqui Sem espinha A partir de trinta reais Agora Márcia É o seguinte Qual foi O maior tambaqui Que você já viu Você está pensando aí Ou você está falando aí Olha só gente Vou mostrar para vocês aqui Esse tambaqui Eu nunca tinha visto Tambaqui desse tamanho Viu Olha o tamanho Desse tambaqui Baixinho mostra aí Para a gente aí E para o nosso telespectador Olha o tamanho Desse tambaqui Que você encontra Aqui na feira Do bairro Santo Antônio Sabe Quantos quilos Tem esse tambaqui Chuta aí gente Quarenta e um quilos Isso mesmo Ah uma caldeirada Um peixe assado Desse Um peixe assado Desse né gente Olha o tamanho Desse peixe Desse tambaqui É meu amigo Está pensando o que Deliciosíssimo Na panela Cozidão É maravilhoso Agora Márcia E telespectador Você já ouviu falar No Pacu Galo É isso Está aqui ó Pacu Galo Pacu Galo Que você encontra No Rio Negro Tem aqui também E tem o Tucunaré Olha o Tucunaré aí Tudo isso você encontra Aqui na feira Do bairro do Santo Antônio E aí os nossos amigos Estão lhe aguardando Nessa próxima semana Que é a Semana Santa Para vir fazer as suas compras Aqui na feira E diz que tem o menor preço De feira É aqui Agora deixa eu te falar Dar um recado Muito bacana Para você Nosso telespectador Das lojas Variedade Salmo 91 São oito lojas Espalhadas na cidade de Manaus Onde você encontra De tudo Eu falei de tudo Para sua casa Em um só lugar Cama Mesa Banho Material escolar Artigo de presente Tem produtos Para Páscoa também Então dá uma passeadinha Com certeza você vai amar As novidades e variedades Da loja Salmo 91 Tem sempre uma Perto de você Márcia e telespectador Daqui a pouquinho Eu vou para a rua Porque tem os prêmios Da loja Variedade Salmo 91 E o quadro Na minha casa Agora Márcia Você gostou do tambaqui? 41 quilos Já pensou Assando ele? Volto contigo aí no estúdio Obrigada Emerson Eu vou ter que fazer Uma churrasqueira ali Improvisada Viu? Para poder fazer esse peixe todo Agora se você não tivesse me mostrado Eu ia achar que era História de pescador Negócio de tambaqui muito grande Sabe que pescador Aumenta que só a história Então eu ia achar Que ia ser história de pescador Aí o Emerson vai fazer o que agora? Vai sair de lá da feira E vai invadir A casa das pessoas E saber o que elas estão Preparando para o almoço Hum Só não vou ficar com inveja do Emerson Porque hoje a gente também tem comida Aqui dos nossos estúdios Nós temos É de sabor natural Lugar de alimentação saudável Que hoje faz Um bombom precijo Isso mesmo, Márcia Ah, meu Deus Super fácil, gente Super fácil de fazer Eu já estou aqui Derretendo aqui, Márcia O chocolate O chocolate O Boni Maria Olha só, gente O Boni Maria que quando eles Nós formos fazer Já está quase pronto Já está ligado aí, né? É, já está ligado Olha aí, dá para mostrar aqui dentro? Acho que não Agora não Daqui a pouquinho Nós vamos mostrar Ai, já está derretendo É, já está derretendo Daqui a pouquinho Pega a caneta Pega papel Porque daqui a pouco Você vai aprender A fazer super bolo Para esse bolo Estou com mania Vai ter que fazer bolo Da próxima vez É, da próxima vez Esse bombom prestígio Que a gente pode comer Sem peso na consciência Presta atenção, Marida Em casa Que Marida também Proibiu de comer doce Porque eu estou de dieta Marida está um carrasco comigo Mas esse eu vou comer É daqui a pouquinho Depois do intervalo Sai daí não Opa